Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mix de sementes para hamsters. Qual que é melhor, o mix caseiro ou o mix do pet shop? O que você precisa levar em consideração na hora de fazer sua própria mistura? Quantidade, frequência que você pode dar ao mix? Hoje o vídeo aqui é completão sobre esse assunto. Eu vou falar aqui mais sobre hamster, mas todas as informações podem ser utilizadas igualmente para gerbis. Então se você tem skills da Mongólia, esse vídeo vai ser útil para você da mesma forma. Sementes e grãos são muito importantes na alimentação desses pequenos roedores, tanto de hamster quanto de gerbil, porque elas fazem parte da própria alimentação natural deles mesmo. No habitat natural eles têm acesso tanto a sementes quanto a grãos, eles consomem esse tipo de coisa. E para a gente proporcionar esses itens da alimentação, a gente dá um mix de sementes. E aí vem aquela pergunta, qual que é melhor, o mix caseiro, você fazer sua própria mistura ou comprar o já pronto, aquele mix que tem no pet shop? Gente, a melhor opção é o mix caseiro. Por que ele é melhor? Porque além de você conseguir escolher diferentes tipos de sementes e grãos, você pode fazer um mix mais variado. Guarda a palavra variedade, porque eu vou falar mais vezes ela aqui durante o vídeo. Então além de você poder fazer uma mistura mais variada, você já pode fazer nas proporções que você quer. Por exemplo, muitas vezes o mix já pronto vem com muita semente de girassol. E por ela ser uma semente gordurosa, eles têm uma taxa de gordura mais elevada. Ao você fazer sua própria mistura, você consegue colocar pouca semente de girassol ou às vezes nem colocar e usar como petisco mesmo. Então você já consegue fazer nas proporções adequadas. Além disso, você consegue escolher sementes de melhor qualidade, ficar livre de aromatizantes. Alguns mix de pet shop vêm com adição de aromatizantes. No geral, o mix caseiro é mais saudável. Se por algum motivo de disponibilidade, limitação no orçamento, você não tem acesso a esse tipo de coisa e a sua única opção é o mix já pronto, depois que eu falar sobre mix caseiro, eu vou falar sobre como você pode usar o mix do pet shop. Então beleza, o mix caseiro é super positivo, mas existem algumas coisas que você precisa levar em consideração. Por exemplo, não adianta você ter um mix caseiro, mas que só tem três sementes. Ele não é um mix variado. É muito importante ter variedade. Então quanto mais tipos diferentes de sementes e grãos tiver no seu mix, melhor ele vai ser. Eu vou deixar uma lista aí com várias sementes e grãos que você pode usar na hora de fazer seu mix. E você não precisa necessariamente usar todas que estão aí, tá gente? É só uma lista pra você ter opções, ter uma referência, você poder consultar, por exemplo, ah, quero fazer um mix de sementes, deixa eu ver o que eu posso colocar. Ah, tem tal, tal, tal sementes que eu posso comprar. Então é pra você ter uma referência, um ponto de partida. Não precisa ter tudo que tem aí na lista. Se você tem alguma semente que não tá aí nessa lista que eu fiz, mas você sabe que é segura e que pode oferecer pra hamster, pode usar da mesma forma pra fazer a sua mistura. Eu vou deixar essa lista também um pouco mais detalhada aí na descrição do vídeo. Então também dá uma olhadinha na descrição. Além de sementes e grãos, você também pode colocar outros itens adicionais na sua mistura, como por exemplo, frutas e legumes desidratados. Dá pra encontrar esse tipo de coisa em loja granel, até mesmo no supermercado. Não pode ter adição nem de açúcar, nem de sal. Ou você também pode usar aquela caixinha de legumes e frutas desidratadas da Alcum Club. Eles têm aí essa caixinha já feita pensando em pequenos roedores. Então é uma super opção se você tá pensando em colocar esse tipo de coisa aí na sua mistura. Você também pode colocar larvas de tenebro desidratadas. Elas ajudam a aumentar a taxa proteica do seu mix caseiro. Só que as larvas de tenebro têm limitação por dia. Você só pode dar uma larva por dia pro seu hamster, porque apesar delas serem proteicas, elas também são um pouco gordurosas, daí não pode dar muito. Então se você der uma colherada no seu mix, vieram muitas larvas, tira as que tem excesso e deixa só uma pra respeitar essa quantidade de uma larva diariamente. Nozes, castanhas, amêndoas, você também pode colocar no mix, mas eles são alimentos mais gordurosos. Eu aconselho a usar esse tipo de coisa como petisco, porque tem que ser dado em pequena quantidade. Então se você for colocar no mix, tem que ser pouca quantidade. Mas eu aconselho a usar como petisco. Aproveitando que eu tô falando de alimentos gordurosos, isso também vale pra semente de girassol e a semente de gergelim. Elas também são gordurosas, então se você for colocar no mix, é bom que seja em pequena quantidade. O mix que eu tenho feito pra luna, eu não coloco semente de girassol, justamente por ela ser gordurosa, eu gosto de usar só como petisco. Quanto mais coisa tiver no seu mix, quanto mais variado ele for, tem diferentes itens, seu hamster também vai ter diferentes fontes de vitaminas e nutrientes, e assim sua mistura vai ser mais completa. Eu montei dois exemplos de mix pra poder mostrar aqui pra vocês. O primeiro exemplo é o mais básico, com itens que você vai conseguir encontrar no supermercado mesmo. Então ele é o mix mais acessível pra você ver que dá pra fazer uma mistura de sementes aí, com coisa que você vai achar com facilidade. E o segundo exemplo é uma mistura mais completa, com itens adicionais e alguns tipos diferentes de sementes e grãos. Eu vou começar mostrando pra vocês aqui o mix mais básico. E bom, o que que vai nesse mix? Quinoa, chia, gergelim, ervilha, lentilha, grão de bico, linhaça e aveia. A aveia você pode usar de diferentes formas, pode ser tanto aveia em grão quanto em flocos, flocos grossos, flocos finos, ela prensada, tem uma grande variedade aí, só não vai funcionar a farinha de aveia. Essa mistura que eu vou mostrar aqui agora é mais completa, porque ela tem exatamente todos os itens do outro mix mais básico, então tudo que eu mostrei anteriormente tá aqui, as mesmas coisas, só que tem também itens adicionais e outros tipos de sementes e grãos pra deixar essa mistura mais completa. Então o que que tem aqui? Amaranto, cenoura em flocos desidratada, cevada, semente de abóbora, maçã desidratada, lentilha síria, também chamada de lentilha vermelha, ela dá uma cor muito legal pro mix, porque ela tem essa cor destacada, e larvas de tenebro. A cenoura e a semente de abóbora não podem ter sal, é muito fácil você encontrar a semente de abóbora com sal, mas não pode ter porque faz mal pros hamsters, e a maçã desidratada não pode ter açúcar. E, gente, esses dois modelos de mix que eu mostrei pra vocês, são pra vocês poderem ter uma referência, você não precisa fazer exatamente esses exemplos que eu mostrei. Não, isso daí é pra você poder ter uma ideia que dá pra fazer um mix mais básico, com coisa que você vai achar com facilidade, e que se você tem acesso a outros tipos de sementes e grãos, outros itens adicionais, também dá pra fazer uma mistura completa. Então, você não precisa ficar aí preso numa receita, até porque mix é algo que pode sempre mudar. Por exemplo, eu tô usando essa mistura aí que eu mostrei pra vocês, o segundo exemplo é a mistura que eu tenho usado pra Luna. Pode ser que futuramente eu faça outro mix, que vá outros tipos de sementes e grãos em proporções diferentes, então é algo que sempre pode mudar, então você não precisa ficar aí preso numa receita determinada. Existe um jeito de deixar seu mix bem balanceado, que é basicamente você calcular os níveis nutricionais dele. Por exemplo, nível de proteína e fibra. E aí você calcula, por exemplo, a proteína de cada item, e vai arrumando nas proporções, pra no final ficar na porcentagem adequada pra hamsters. Essa porcentagem é de 16% a 20% de proteína, e de 6% a 15% de fibra. Esses valores acabam variando um pouquinho de acordo com a fonte, mas eles variam bem pouquinho. Por exemplo, em alguns lugares você encontra de 17% a 19% de proteína, de 7% a 15% de fibra. Então eles variam um pouco. O importante é não ter muito a mais, nem muito a menos. Essa porcentagem de proteína pra gervis é um pouco menor, fica numa média de 16% de proteína na alimentação dos esquilos da Mongólia. Eu faço isso, eu calculo a quantidade de proteína de cada item, de proteína por exemplo, de cada item, e aí eu vou arrumando nas proporções, pra no final ficar dentro dessa porcentagem. E é justamente por isso que eu não sinto muita segurança de passar exatamente a quantidade de gramas que eu tô usando de cada item, porque qualquer coisa que você deixar de colocar, colocar mais, colocar em proporção diferente, já vai mexer aí nesse balanceamento nutricional que eu faço. Então quando você for fazer um mix, é importante que você faça, levando em consideração o que você tem aí na mão, nas proporções que você tem, pra poder montar o seu mix balanceado. E eu faço esse cálculo nutricional, levando também em consideração as duas rações que eu dou pra Luna. Atualmente eu tenho usado a Nutri Roedores com a Cerelep, então eu faço esse balanceamento aí, esse cálculo de proteína, fibra, levando em consideração também a ração, pra assim esses dois itens ficarem aí dentro da porcentagem indicada da alimentação aí dos hamsters. E gente, dá pra fazer um mix balanceado, mesmo não calculando, porque eu sei que a minoria de vocês aqui vai calcular, porque é algo que é trabalhoso, demanda tempo, então eu sei que pouca gente vai fazer isso. Então dá pra fazer um mix balanceado, mesmo você não calculando. Por exemplo, você tendo noção de quais sementes têm um nível mais elevado de proteína, e aí você montou seu mix, você viu que você só colocou um tipo de semente que tem mais quantidade de proteína, o resto é tudo semente mais fibrosa, por exemplo. Daí você vai lá e coloca mais sementes proteicas, e assim você vai balanceando. Eu uso uma balança de cozinha pra ter as quantidades exatas de grama que eu quero, porque você usar colheres de sopa e xícaras te dá uma quantidade mais aproximada. Com a balança de cozinha dá pra ter mais exatidão. Sobre mix caseiro, é isso, gente. Leve em consideração a variedade e também as proporções pra poder montar um mix caseiro aí balanceado. E vocês viram, dá pra fazer mistura com coisa que você vai achar com mais facilidade no mercado mesmo, dá pra fazer uma mistura mais completa. Então é algo que, assim, se você tem como optar, vai no mix caseiro. Agora falando sobre o mix comercial, aquele mix que vem embalado, já pronto, que você acha lá no pet shop. Existem três itens que você precisa separar desse mix pra deixar ele mais seguro. Esses itens são o milho, amendoim e as bolinhas coloridas. O milho e o amendoim você precisa separar porque esses que vêm nesse tipo de mistura normalmente não são de melhor qualidade. Eles podem acabar vindo com fungos e aí acaba ocorrendo o desenvolvimento da aflatoxina, que é uma toxina que pode ser letal pros hamsters, tem até a ver com surgimento de tumores. Então o milho pode causar tumores nos hamsters, pode fazer mal, não só em hamsters, mas como outros pequenos roedores também. Então o milho e o amendoim você separa e joga fora. Eles não fazem bem, você não pode usar para os seus roedores. Já as bolinhas coloridas, elas são de ingredientes diferentes aí do que tem no mix e aí elas podem acabar estragando antes e estragar todo o seu mix junto e aí isso é um maior desperdício, né? Então você separa as bolinhas coloridas e depois pode ficar usando como petisco. Tem gente que fala que não é pra dar como petisco, que é também pra jogar fora porque tem muito corante. Então se você vai se sentir mais seguro não oferecendo porque tem corante, pode jogar fora junto com o milho e o amendoim. Depois que você separou esses três itens, aí você pode dar a mistura pro seu hamster. O que você também pode fazer é adicionar outros tipos de sementes e grãos no seu mix já pronto. Por exemplo, você retirou aí o que precisava ser retirado. Se você tem lentilha, grão de bico em casa, você pode adicionar no seu mix comercial e assim ajudar a deixar ele mais variado. Inclusive, era isso que eu fazia quando eu usava o mix do pet shop já pronto. E com que frequência eu devo dar o mix aí na semana pro meu hamster? Tem muita gente que fala que o mix deve ser usado como um petisco, como um complemento da ração estrusada, já que a ração é a base da alimentação dos hamsters. Eu particularmente acho que isso não tem muito a ver com os instintos dos hamsters porque como eu falei, na habitat natural eles têm acesso a sementes e grãos, eles consomem aí esses itens. Mas o que acontece é que quando você coloca a semente e a ração, tem muito hamster que vai lá e pega só a semente e não pega a ração. E isso não é bom porque na ração estrusada tem muitos nutrientes e vitaminas indispensáveis pros hamsters. Eles precisam comer. Então, se seu hamster faz isso, ele pega só a semente e não pega a ração, aí realmente é melhor você oferecer só a ração mais vezes na semana porque assim seu roedor vai aceitar com mais facilidade a ração. A Luna faz isso. Sempre que eu coloco a ração e o mix, ela vai lá e pega só as sementes da mistura e aí o que eu faço não é dar só a ração todos os dias da semana. O que eu faço é esperar ela pegar tudo que tem no potinho. Então, por exemplo, eu coloquei lá a comida pra ela, ela vai lá, pega só as sementes e deixa a ração. Daí no dia seguinte eu não coloco comida nova porque tem a ração lá no potinho, aí ela vai, pega a ração e no outro dia que eu coloco comida nova. Então, basicamente, se você for levar em consideração do jeito que a Luna come, é um dia ração, um dia mix, um dia ração. Mas na verdade o que eu faço é trocar comida um dia sim e um dia não porque num dia ela pega a semente, no outro ela pega a ração e só depois que eu troco. Então, dá tempo dela pegar tudo que tem no potinho. Então, você pode tanto oferecer só a ração mais vezes na semana quanto você também pode fazer aí essa forma intercalando os dias pra dar tempo do seu hamster pegar tudo que ele deveria pegar. Todos os meus outros hamsters, quando eu colocava o mix e a ração, eles pegavam tudo do potinho. Eles vaziavam o potinho em um dia só. E aí no outro dia eu ia lá e colocava de novo o mix e a ração juntos. Então, você vai ter que ver como que é o comportamento do seu hamster e avaliar o que vai ser melhor pra ele. O que acontece é que você não pode dar só mix de sementes pro seu hamster, da mesma forma que não pode só dar legumes, vegetais e frutas, ou só ração. A alimentação não pode ser composta de só um item. Ela precisa ter todos os itens. A ração estrusada, o mix, legume, vegetal, fruta, proteína animal. Porque aí é uma alimentação completa e balanceada. Se você der só um item da alimentação, só semente de grão, só legume, seu hamster só vai ter uma fonte de vitamina, nutriente, mineral. Não vai ser uma alimentação saudável. Ela precisa ser equilibrada e por isso você não pode só oferecer uma coisa. Em questão de quantidade, quanto que eu tenho que dar de mix pro meu hamster? Isso é algo que você vai ter que equilibrar também com a quantidade de ração estrusada que você coloca e também varia bastante de hamster pra hamster. Porque tem hamster que gasta mais energia, fica brincando muito, tem hamster que dorme mais e aí não gasta tanta energia. E aí eles comem quantidades diferentes mesmo, varia de hamster pra hamster. Então você vai ter que avaliar aí a quantidade que seu hamster come e aí colocar a quantidade de ração e mix que seu hamster vai consumir. Eu gosto de equilibrar a quantidade dos dois. Eu coloco meia colher de sopa do mix e meia colher de sopa da ração estrusada. Se você quiser colocar um pouco mais da ração estrusada e um pouco menos do mix, já que a ração é a base da alimentação, não tem problema nenhum. Avalie aí o que vai ser melhor pra alimentação do seu roedor. Lembrando que minha hamster é da espécie não russo, eles são menorzinhos. Os hamsters sirios são maiores e comem mais. Então quando eu tinha hamster sirios, eu colocava uma quantidade maior de comida. Ah, mas Mari, o mix é obrigatório pros hamsters. Gente, como eu disse, a alimentação precisa ter tudo. Ela precisa ter semente, grão, ração, legume, vegetal, fruta, porque assim ela vai ser a alimentação que seu hamster precisa, ela vai ser completa. E o mix de sementes ajuda a criar a variedade na alimentação. Eu falei que eu ia repetir muito essa palavra. Ela cria variedade. Porque você só dá ração, por exemplo, é como se você fosse comer arroz o resto da sua vida. Todos os dias arroz, arroz, arroz. Então quando você dá também o mix de sementes, eles têm novidades, eles conseguem ter aí acesso a diferentes itens na alimentação. E isso é muito legal. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí, que ele tenha sido útil a tirar as dúvidas. Se você queria ter uma ideia de como começar a sua própria mistura caseira, eu também espero que eu tenha ajudado aqui. Então é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau.